Fala galera, vídeo novo iniciando pra vocês e é isso mesmo, finalmente chegaram as minhas armas lá do sul, mano. Eu voltei do Paraguai pro Brasil, né, voltei aqui pra São Paulo e eu tinha deixado minhas armas lá. Cara, e essas armas eu não uso há muito tempo, tô até com medo de tirar da caixa, tá ali atrás já, ó, casezona grandona, tem os mags junto. E vou te falar, viu, já levei muito essas duas guns aqui pra eventos, nunca me deixaram na mão, a primária e a secundária nenhuma tem upgrade, só que eu deixava ela sempre alinhadinha, rapaziada. E eu sou fanboy da marca, quem me conhece já sabe que gun que é, inclusive, né, eu tinha até esquecido que tava no sul, mano, aí tipo, o Roberto da Avanti, né, que é uma loja lá do sul, falou assim, cara, eu tô indo pra São Paulo resolver uns problemas aí, e você não quer que eu leve suas guns? Eu falei, nossa, verdade, mano, pega as guns lá com o Jonas lá, mano, é bom que eu já vou até fazer um projetinho nelas, né. E aí ele veio lá do sul, trouxe minhas guns aqui na casezona, e elas tavam fazendo o que lá em Foz, né, como eu fui pro Paraguai, fui morar no Paraguai todo esse tempo, então pra não ficar atravessando arma, obviamente, pra não dar B.O., eu levei as minhas duas principais armas de operação, então elas originais são muito boas, eu vou mostrar pra vocês, pode ficar tranquilo, tá, vou mostrar a primária, vou mostrar a secundária, e vou te falar, viu, ou armas queridinhas do mercado, mano, eu vou te falar que a primária é topzera, a secundária é a que a maioria usa por ser guerreira mesmo, aguenta chumbo pra caramba, e eu não tinha mexido nelas faz tempo, mano, faz tempo que eu não pego essas duas guns aqui, ó, pra fazer uma revisão, alguma coisa assim, porque, olha, sem zoar, eu joguei, eu acho que umas quatro vezes em Foz só, levei elas no começo do projeto do Paraguai, então as armas estão paradas uns seis, sete meses, sem fazer nada, sem dar um disparo, sem fazer uma revisão, uma lubrificação, nada, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês terem uma ideia do que que é, mas olha isso aqui que aconteceu no final de semana, mano, falar que eu não jogo mentiu, hein, véi, ó, a gente dá sangue, mano, isso aqui é sangue, galera, arrancou do meu dedo aqui, véi, tomei um tiro, isso aqui tá cicatrizado já um pouco, mas isso aqui sangrou pra caramba, mano, mas olha aqui, ó, ficou legal, né, aí, ó, e tem adesivão, ó, se liga o adesivão, tem de vários tamanhos, mas vamos ao que interessa aqui, a quise tá mega suja, hoje eu só passei um álcool, na verdade, pra dar aquela desinfetada nervosa, né, mano, vai saber, né, pai, só que ela tá aqui, se liga, mano, ela tá toda sujona, véi, mas ela é das grandes, tá vendo, ó, aqui tem uma gã primária, uma secundária e vários mags dela, mano, ó, tá bem sujinho, inclusive, tá há muito tempo parado, e é isso aí, vou mostrar agora minhas queridinhas que vieram lá de Foz, vou deixar o clipezinho pra vocês e logo mais a gente bate um papo aqui pra ver o que que eu vou fazer com elas aí, com os projetos, demorou? Então bora no clipe, moleque! Tchau, tchau! Agora é hora da verdade, meus amigos, que saudades que eu tava dessa gã aqui, meu Deus do céu, finalmente, voltem pra casa, mano, é isso mesmo, quem falou aí é da minha KWA Rune em 10 polegadas, cabulosa, acertou na mosca, mano, e lógico, minha pistola G17 da WA, mano, se liga, vocês já até sabem o que que eu vou fazer com ela, né, comenta aí embaixo, vocês já sabem, mano, olha, eu sei, Howard, você vai fazer X coisa, mano, olha que saudade, não dei nenhum disparo até agora, mano, eu resolvi pegar a câmera e gravar pra vocês na hora, olha a minha KWA, bicho, se liga na qualidade da bichinha, mano, olha esse resflutuante, mano, muito louco, né, que molde, olha o acabamento dela, velho, cabuloso, mano, carabluá, lacrado, cabulosa, mano, essa daqui eu tenho faz tempo, esse aqui é um dos meus showdós, galera, meus showdós com certeza, veio pra somar mais a equipe aí junto com a simoca, mano, ó, certo, e a minha pistola, que é uma W, deixa eu colocar aqui, né, mano, senão vai derrubar, e a minha pistola WG17, mano, eu vou até dar um disparo, eu pude ver que na hora que eu peguei ela tá até com pressão de gás, mano, então a gente vai, vamos dar disparo junto aqui, galera, se quebrar já quebra ao vivasso, olha o gaste, o desgaste do bagulho, só que isso aqui é só desgaste mesmo de tinta, tá, rapaziada, ó, tá durinho, ó, vou dar um disparo com ela, será que vai funcionar? Será que vai ciclar? Será que minha gama, né, de seis meses parada, as duas, vai ciclar no disparo, mano? Bora colocar a daia de proteção, mano, porque agora o bagulho vai pegar fogo aqui, neguinho, deixa eu ver qual que eu vou escolher, hein, qual que eu escolho, qual que eu escolho, essa, mano, logo essa daqui que tem um adesivo muito louco, pô, ciclou, hein, velho, deixa eu segurar com a outra mão aqui, ó, vou segurar a trava aqui, isso aqui é WE, fião, isso aqui é WE, moleque, o bagulho disparou, hein, galera, mas é lógico que eu vou levar pro Sana, dar uma olhada nela, né, mano, pra dar uma lubrificada, tal, nessas paradas, e agora eu quero testar o meu M4, mano, vou até pegar a bateria, aí, pra quem nunca soltou a bateria dele, é essa aqui, ó, você aperta essas duas travinhas de cada lado e puxa embaixo, tá vendo, ó, eu troquei, tá, coloquei esse conector aqui, que esse conector é melhor, a minha bateria já tá aqui, aí, ó, bateria conectada, da zona na cara de novo, e vamos ao disparo, deixa eu colocar assim, porque se tiver bolinha, né, mano, eita, funcionando, moleque, não sei o bolinha, tá funcionando, louco, vamos ver o foalto, eita, nós, mano, agora vai, fi, cara, tá funcionando de boa, mais ou menos uns 5, 6 meses que essas armas aqui não dão um disparo e não vê um armeiro, mano, elas estão paradas full time, e tá funcionando tudo normal, obviamente eu não vou arriscar tanto, né, de ficar jogando com elas assim antes de levar pro Sana, né, mas olha aqui, olha os magazine, mano, esses magazinezinhos aqui, mano, eu tenho desde quando eu me conheço por gente no Airsoft, mano, quem viu meus vídeos antigos aí vai ver esses magazinezinhos aqui, ó, eu até pintei, ó, eles eram tan, esses aqui são P-Megs, galera, não abre o bico, olha, tem bolinha até hoje aqui, tá vendo, ó, e não abre o bico, esse aqui é o Mega original dela, olha que legal, tem um regulador aqui embaixo, de 30 bolinhas pra jogar real cap, que você coloca aqui pra esquerda, e 120 bolinhas você coloca pra direita, pra jogar um forfãozão, por exemplo. Tá aí, minhas guns estão de volta, graças a Deus, e vão servir pra vários projetos no canal, né, galera, ó, se liga, é um puta de um canhãozão, né, mas essa Glock eu já ouvi te falar, viu, velho, essa Glock aqui já vai, com certeza, já vai virar um projetão aí bem recente, tá? Então é isso, galera, agora o que eu posso fazer? Se vocês quiserem, comentem aí embaixo, qualquer dúvida que você tiver, e também comenta se vocês querem ver, eu mostrar todos os meus equipamentos de Airsoft que eu tenho em São Paulo, de armas principais e armas secundárias, tá? Aí eu aproveito e faço um acato de tudo, porque eu tô com 5 armas aqui, tô com 4 armas aqui em São Paulo, não, tem mais uma, porque eu tô com 4 armas aproximadamente aqui em São Paulo, tá, com todos os meus kits, e eu vou fazer um vídeo mostrando cada uma, o que vocês acham? Comenta aí embaixo se vocês quiserem um vídeo desse, e se gostou, mano, larga o dedão no like, se inscreve no canal pra vir fazer parte aqui dessa loucura de Airsoft aqui, lifestyle total. Beleza, galera? Então até o próximo vídeo, valeu e fui malandro. É nóis! Tchau!